Música Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, a gente vai passar por esse análise Fala até papagaio, fala Música Música Vai tentar avançar, passou Almada, ele trabalha até direito pro Luiz Henrique Música Música É do Botafogo Igor Jesus, o botonista Acreditou no rebote, a bola ficou na frente dele O Botafogo faz o segundo Botafogo na frente de novo Música 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 Música